Muita alegria, né? Hoje como pré-candidata, aqui passando pela Convenção dos Republicanos para a Prefeitura de Alto Garças. Me sinto preparada, sei das dificuldades, estou ainda como vice-prefeita, mas eu acredito que eu posso fazer mais pelo meu município. Tenho certeza disso. Sei das dificuldades que ainda temos, mas eu também sei os caminhos a percorrer. Então, sou muito feliz com uma chapa pura, uma chapa de pessoas compromissadas. Os Republicanos vêm com prefeito, vice-prefeito e dez vereadores comprometidos em fazer o melhor pela nossa cidade. O que significa essa noite de hoje, Angelita? Uma emoção muito grande. Estar à frente. Há mais de 50 anos, Alto Garças não tem uma prefeita, né? A Dona Maria José, em 73. E agora a Angelita vem com um grupo forte, com união, com responsabilidade, com humildade e principalmente com fé em Deus, sabendo que nós podemos fazer a diferença ainda aqui em Alto Garças. Quais são os próximos passos agora como pré-candidata, como que vede agora para frente? Bom, agora vamos fazer o registro da ata, vamos registrar a ata, solicitar o eleitoral para a abertura dos CNPJs. E a campanha começa no dia 16 de agosto. Estaremos aí com a campanha toda na rua para buscar esse apoio de toda a população. E a campanha toda na rua para buscar esse apoio de toda a população.